Diante dos crescentes casos de estelionato registrados aqui na cidade de Votorantim, nós resolvemos convidar o delegado de polícia, José Antônio Proença, para nos relatar um pouco mais sobre esses casos e, o mais importante, dar dicas de como não cair em golpes e não se tornar mais uma vítima. É um fenômeno que está relacionado com a crescente utilização da internet, tanto em Votorantim, no estado de São Paulo, no Brasil, em que as pessoas estão se relacionando mais pela internet. E aí surgem muitos golpes e com a utilização dos meios virtuais. É importante que as pessoas se precavejam, tomem cuidado, porque existem pessoas preparadas para a aplicação desses golpes. E nós temos vários casos que o crime pode ocorrer. Lembro muito do caso do cartão, em que alguém liga para a vítima e solicita seus dados e um motoboy passa depois a pegar o cartão. Isso não existe. Com o cartão e seus dados, todos os seus valores que estão na conta corrente vão ser sacados. Evite essa situação. Boletos bancários. Se você está devendo uma conta para uma empresa, o valor do boleto tem que ir para essa empresa. Não pode ir para uma pessoa física. Confira os dados do boleto antes de pagar. Golpes pela ULX. Antigamente nós víamos o carro e efetuávamos uma compra. Evite contatos pelo WhatsApp com pessoas desconhecidas, porque depois o prejuízo vai ser grande. Não deixe de registrar as suas ocorrências. Guarde todos os comprovantes e conversas pela internet, WhatsApp e faça o seu boletim de ocorrência. Só assim a polícia tem conhecimento do que está ocorrendo. Tchau. Tchau.